Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ex-auxiliar do Corinthians, sugere que o Ilian deixou o clube por causa de Vitor Pereira duas personalidades, que já deixaram o Corinthians, ainda estão em discussão com o clube. Em trecho do podcast Benjamin Mucho, o exemplo Meia Lex, que atuou no timão, como auxiliar técnico, anunciou nesta segunda-feira, o expresso impressão de que o meio campista o Ilian, deixou o clube devido a um relacionamento ruim com o então técnico Vitor Pereira. Não quero muito ter, não ouvi ninguém falar sobre isso. É uma sensação que eu tive, disse Alex, porém, segundo o exemplo jogador, o motivo do desconforto entre o treinador e o jogador, deveu-se principalmente ao componente de relacionamento. Segundo Alex, o Ilian saiu chegando a dizer, que Vitor Pereira não merecia seu suor. Não estou demonizando o Vitor, esses são professor coisas acionais que vemos, e ponto final. De repente, alguém pode dizer Alex é louco, então digo que é a minha leitura. Eu não estou colocando ninguém neste pacote. Uma das coisas que o incomodava, era o fato de estar fazendo uma entrevista, e jogando com alguns jogadores, e praticamente nunca ter dito opa. Houve uma entrevista em que ele fez, o que havia de errado com a carga de treinamento. Nunca vi um dele, e é louvável que um humano faça uma coisa dessas, comentou. É grave a situação que ele viveu, é chato, é nojento que sua família esteja sendo ameaçada por um, ou outro, não podemos menosprezar isso. E ele realmente disse. Não vou jogar para esse cara, ele não merece meu suor. É uma coisa que li, já falei para amigos, que ele saiu por causa do Vitor, finalizou Alex. Veja mais em William e Vitor Pereira. Por esses motivos e outros, o dirigente corintiano precisa ser alguém grande, com lastro. Caso contrário, continuaremos andando em círculos sem sair do lugar. Arroba Claudio Roberto da 1.14 do 3 de 2023 às 13 horas e 43 minutos mais, um sub-40 que o clube acreditava, que precisa mandar todos aqueles veteranos embora seu bando de viados treine, quando quiser a mim esse treinador aprendiz, que deixa fazer o que quiser. Obrigado. 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 Obrigado.